Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, como eu tinha falado no vídeo anterior da Cotina, que eu ia fazer um vídeo de comprinhas. Então, gente, a foto que vocês viram na capinha aí do YouTube é o que eu comprei. Eu variei de loja. Eu comprei um pouco na Niasi, lá na 25 de março, comprei no lojão do Brás e comprei no Torra Torra. Então, eu quis variar um pouco de loja pra tá mostrando um pouco dos preços, né? Porque, assim, de marca não tanto, mas em relação a valores, né? Quem tiver dúvida, assim, em relação a valores de loja, eu vou falar pra vocês, tá? Eu respondo pra vocês. Vocês perguntem aí ou no direct do Instagram ou aqui mesmo no YouTube, tá bom? Então, vocês terem a dúvida de vocês, qualquer coisa, é só perguntar lá. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Niasi, na 25 de março, tá? Eu fui num dia... eu fui depois do Natal, estava bem vazio, não tinha quase ninguém. Eu cheguei lá por volta das 8 horas da manhã, então eu peguei a loja abrindo. Então, foi bem rapidinho, eu comprei e já vim embora. Então, eu vou mostrar o que eu comprei na Niasi, tá bom? Então, gente, o que eu comprei na Niasi foi isso daqui, ó. Gente, tá muito calor aqui, se eu estiver suando, não ignora, tá? Ó, eu comprei dois travesseiros assim, ó. Ele é percal, 100% algodão, antiácaro, não contenham dor e essas coisas, ó. Eu vou falar rapidinho pra não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Então, eu comprei dois, ele é bem fofinho. Eu paguei R$19,90 nesse daqui, tá? Comprei dois, ó. Tem um aqui, outro aqui. Dois. Foi R$19,90. Eu tô aqui com a notinha da Niasi, porque a coisa eu vou olhar aqui. O travesseiro foi R$19,90 cada um. Eu achei barato, tinha uns lá um pouco mais caro, mas eu decidi comprar esses dois aqui, porque eu vou fazer de decoração, né? Quando eu vou fazer... Como eu gosto de fazer cama posta, eu vou usar mais pra decoração. Gente, também comprei essas fronhas aqui, só que eu não gostei. Eu paguei R$7,00 em cada fronhinha aqui, só que eu não gostei dessas fronhas. Eu achei muito... Muito, assim, muito simplesinha, sabe? Ó. Ó. Diz aqui que é... Ela é R$48,00 por R$68,00. Eu acredito que não vai caber nesses travesseiros, porque eles são R$70,00. E é R$70,00 por cento algodão e R$30,00 por cento poliéster. Eu achei um pouquinho... É... Simplesinho, sabe? Mas a gente vai usar, porque eu troco de fronha, gente, assim... Não troco uma vez por semana, principalmente no calor. Eu troco de cada três dias, sabe? Porque a gente transpira demais, então fronha tem que ter muita fronha. Então eu comprei assim, ó. Comprei duas dessa cor, duas dessa cor. Tá trocando. E também lá, gente, eu comprei essas toalhas de banho. Ó. É da Santista. É Santista Royal. Ela é um pouco melhor do que a... Ai, tem outra marca da Santista, que eu não sei o nome. Ela é bem mais simplesinha. Ela custa R$10,00, essa outra marca, essa outra marca da Santista. Gente, por que eu peguei essa Santista Royal? Uma toalha um pouco mais simples. Por que, gente, assim... A gente... Eu moro em apartamento e... Quando a gente lava roupa, demora muito pra secar se você pegar um tecido um pouco... Uma toalha melhor. Eu tenho toalha da Karsten aqui. E ela é grandona, ela é imensa. Então, gente, demora muito pra secar. Elas são pesadas, sabe? Então, eu optei por comprar toalha mais simples. Eu tenho da Karsten aqui. Elas são ótimas. Eu já tenho elas há muitos anos. E eu não quis comprar a marca boa, a toalha muito boa, que é... Esses fios egípcios, essas coisas, porque demora muito pra secar. E se eu for secar na máquina, gente, vai ser três horas pra secar essas toalhas. Então, eu optei por pegar toalhas mais simples. Tá? Uma dica que eu dou pra vocês que moram em apartamento, tá bom? Compre uma toalhinha um pouquinho mais simples. Ela não é aquela toalha que é R$10,00, que é da Santista também, só que é um tecido um pouco mais inferior. Ela é da Royal. A moça que me atendeu na loja, ela disse que essa toalha é muito boa, da Santista. Ela não é inferior. Ela é... Cadê? Ela é 100% algodão, essa toalha aqui. Então, eu comprei assim, escura pro meu marido, ó. Essa preta, essa azul. E assim pra mim, ó. Um pouco mais rosadinha. E essa aqui, vinho, ó. Eu gostei bastante. Ela não é tão pequena, gente, ó. É um tamanho comum de toalha, né? E eu gostei bastante. Pra lavar no dia a dia, essas toalhas aqui são ótimas, gente. Seca super rápido. A gente que mora em apartamento precisa de praticidade. Essa é uma dica que eu dou pra vocês. E as de rostinho assim, ó. Gente, cada dessa daqui de rosto, eu paguei R$9,90 na Niasi, tá? Ó. E ela é da mesma marca da... Da... Da de banho. É Santista Royal. Dá pra ver aí? Dá, né? Então, eu peguei assim. E as de banho, eu paguei R$23,00. Eu achei o preço bom. Não achei muito caro, nem muito barato. Achei o preço bom. Paguei R$23,00. Nessas toalhas aqui. E também, gente, na Niasi, ó. Acabou com esse pacote. Eu comprei esse cobertor aqui, ó. Que é cobertor toque de seda. Ele custou R$67,90. Gente, mas ele é muito macio. Olha isso aqui. Eu achei... Nossa, ele é muito gostoso. Eu vou lavar. E já vou começar a usar. Olha, é muito gostoso. E na Niasi também... Aqui, ó. Eu comprei esse... Essa colcha aqui, ó. Ela é uma colcha. E vem dois portas-travesseiro branco, ó. Ela é muito linda. Ela é da Niasi também. Essa daqui, ela custou R$129,90. Ó. R$129,90. Ela é muito linda, gente. E eu achei o preço bom. Porque na internet também, gente. Eu pesquisei na internet. E eu achei que tá igual. Os preços estão todos iguais. Ó. Ela é matelada. Ela é muito linda. Muito linda mesmo. E ela é 100% poliéster, tá? Então, achei linda, ó. Essa foi R$129,90. E também, na Niasi, eu comprei esse jogo de lençol, ó. Ele é percal, bordado, ó. Lindo, 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 lindo. Ele vem um lençol de cima, um lençol de baixo, um elástico e duas fronhas. Tá? Ele é pra cama de casal mesmo. Gente, e ele é 100% poliéster. Ó. Tá aqui, ó. 100% poliéster. E esse aqui foi R$119,90. Tá aqui o precinho, ó. R$119,90. Ele é todo bordado. E a fronha dele também é toda bordada, tá? Ele é maravilhoso. Esse aqui é também pra fazer cama posta. Junto com o lençol. E agora, essa aqui foi no Torra Torra, tá? É... O que eu não achei lá na Niasi, eu comprei em outra loja que foi no Torra Torra. É... Eu comprei essa toalha aqui maravilhosa. Ó. Ela é dessa marca aqui, ó. Budi Meia. Não sei se é assim se fala. Mas, gente, essa marca é muito maravilhosa. Ela é cara. Ela é boa. Por mim, eu só teria dessa toalha aqui. Mas, como eu já falei, gente, não dá pra ter essas toalhas assim boas em apartamento porque demora muito pra secar. Então, não vale muito a pena. Então, eu só... É... Pro dia a dia. Ela é muito boa. E também eu comprei esse lençol casal. Ó. No Torra Torra. Foi R$39,90. Ah, esse lençol aqui, gente, ele é 100% algodão. E ele é o só lençol de elástico. E... Dessa marca aqui, ela tem... Ele é 100% algodão. E dessa marca tem também o que é de microfibra. Ele é bem mais barato do que esse daqui. O de microfibra, se eu não me engano, ele tá R$19,90. Só que, gente, quando lava o de microfibra, ele dá bolinha. E esse daqui, não. Como ele é 100% algodão, ele é melhor, ó. Quando você lavar, ele não vai dar bolinha. Então, ele é um pouquinho mais caro. Ele é R$40,00. Claro que tem marcas mais caras ainda. Mas eu peguei dessa marca daqui, ó. Pra testar também. Quis testar marcas diferentes. E ele é 100% algodão. E ele é muito gostoso. Muito bom. Quando eu lavar, eu vou ver se vai dar bolinha ou não. Se valeu a pena ou não. E ele é só o lençol. Então, eu fiz o jogo. Comprei as fronhas. Iguais, ó. Comprei o joguinho assim, ó. Esse foi R$39,90. R$39,99. R$40,00. E cada fronha foi R$10,00, ó. No Torra Torra. Então, eu comprei três jogos de lençol. Comprei assim. Com as fronhas, né. Essa aqui é floral. Tá vendo? E esse daqui já é mais assim, ó. Essas listras, ó. Tudo no Torra Torra, tá? Foi R$40,00 cada um. E... Essa aqui é outra fronha. Então, eu esqueci de falar o preço. Essa aqui foi R$15,90. Eu achei super barata. Pela marca dela, né. E a toalha que eu falei, gente, da Santista. Essa daqui é a Royal. A outra marca que eu disse que é R$10,00. Ela é a marca Santista Enxuta. Então, ela é mais simples. Ela é R$10,00. Normalmente, quando você vê essas promoções de toalha, R$10,00. É a marca Enxuta, tá? Da Santista. E aqui no... Na Niaze, gente, eu gastei R$500,00. Ó. Deu R$500,00 na Niaze. E no Torra-Torra foi R$195,00. R$195,00. Tá? Agora eu vou mostrar do lojão do Brás o que eu comprei. Ó. No lojão do Brás, aqui. Essa conta aqui, ó. Do lojão do Brás. Eu comprei essa saia protetora pra cama box. Porque eu não achei na Niaze. Ela foi R$89,50, ó. Ela é aquela proteção pra cama box. Quando eu colocar, eu vou mostrar pra vocês. Tá? E... Comprei também essa outra toalha aqui, ó. De... De... Toalha de rosto, né? Pro dia a dia. É... Eu peguei dessa marca aqui, Camesa, pra testar. Pra ver se ela é boa, essa marca. Ela foi R$15,50. Essa marca aqui. R$15,50. Ela é... Deixa eu ver qual é. Ela é 100% algodão também. O tecido dela é... Ela é muito bonita, ó. O desenho dela. Ela é muito linda. E também peguei essas almofadas aqui pra colocar na cama. Eu só peguei... Isso aqui é só enchimento, tá? Eu vou comprar a capinha depois. Então, cada almofadinha dessa aqui foi R$13,50. Peguei duas pra fazer decoração na cama. Na minha cama. As duas. Cada uma foi R$13,50. No lojão do Braz. E também comprei... No lojão do Braz também comprei esses dois travesseiros. Que eu não achei lá na... Na Niasi. Eu não consegui achar desse travesseiro aqui, ó. Ele é maravilhoso. Ele foi R$59,50. Aqui o preço dele. E ele é muito... Esse daqui é pra dormir mesmo, gente. Eu gosto de travesseiro bem, assim... Bem alto, sabe? Pra dormir. Então, eu achei que esse aqui pra mim vai ser maravilhoso. Ele é muito bom. Como que nem? Ele é muito gostoso. Ele é muito resistente. Eu provei lá na loja na hora. Lá e eu achei muito gostoso ele. Então, eu comprei dois. Um pra mim e um pro meu marido. Comprei esse daqui. E esse daqui, ó. Peguei dois desse. Também... Meu marido vai gostar porque ele também gosta de dormir com o travesseiro alto. Né? Então, cada um fez R$59,50. Eu achei bem... Bem gostoso. E também, gente... No lojão do Braz eu peguei essa panela aqui da Tramontina. Olha... Ela é antiaderente. É... Nápoles. Ela foi R$65,50. Gente, eu comprei uma frigideira aqui. Eu paguei R$55,00 uma frigideira vermelha. Gente, eu não lembro a marca. Horrível. Falava que era antiaderente. Ela ficou horrível. Ela grudou toda. E eu fiz todo aquele processo que tem que fazer antes de usar, né? Colocar o azeite ou uma manteiga. E deixar todo aquele processo. E... Vamos ver. Eu vou testar e vou ver se essa daqui também é boa, né? Porque eu fiquei muito em dúvida em comprar a frigideira. Mas eu espero que seja boa. E aqui também, na R$25,00, eu entrei em uma lojinha. Eu não lembro o nome mais, gente, da loja. Comprei esses organizadores aqui, ó. Eu já uso esses organizadores. Eu tenho no meu armário aqui pra colocar mantimento. E... Cada um desse aqui, ó. Esse aqui foi R$12,99. Esse aqui, ele é pequenininho, ó. E esse daqui, ó. Esses dois aqui, ó. Cada um desse daqui custou... R$20,00. R$19,99. R$20,00 cada um desses. Eu gosto muito desses organizadores. O meu guarda-roupa só tem esses tipos de organizadores. No passar dos dias, eu vou gravando o vídeo pra vocês. E vou mostrar como que tá aqui a arrumação do guarda-roupa. Essas coisas. Eu fiquei de mostrar pra vocês e acabei não mostrando. Mas eu vou mostrar como que ficou... Como eu organizei o guarda-roupa, né? Porque o meu guarda-roupa, ele não tem muito espaço. E eu uso esses organizadores aqui em tudo, gente. E é isso, gente. Essas comprinhas. Eu mostrei um pouquinho pra vocês. Eu falei preço do lojão do Brás? Do lojão do Brás, gente, ficou R$281,00. R$281,00 ficou. Foi R$296,00, mas eu ganhei desconto. Aí ficou R$281,00. Tudo, tá? E quando eu for comprando algumas coisas, eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo das minhas comprinhas. Claro que eu vou comprar mais coisas, mais toalha, mais coisas. Que eu estou trocando todas as coisas daqui. E aí eu vou mostrando pra vocês tudo que eu for comprando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão lá, aproveitem. Tem bastante promoção agora depois do Natal. E eu deixei pra comprar tudo depois do Natal. pra pegar bastante oferta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.